O nome do grupo é Dar Pop Boys. Nós nos inspiramos em Backstreet Boys, em Roupa Nova, Beatriz. Aê Miranda, nós vamos surpreender você ainda, hein? Dar Pop Boys. Da onde que vem esse Dar Pop? São as iniciais do nosso nome. Falei. A de Dan, A de Adalto, A de Anderson, R de Rodrigo. Ficou Dar Pop, é o nosso som, a gente faz, né? E boys, por que sermos eternos, né? Boys, que eu não sei por que que é, mas tudo bem, eu quero saber. De boys, band. Ah, é mesmo. São quarteto local. Vocês conhecem a tempo? Olha, nós estamos juntos, né, Dan, há oito anos. 22 de agosto, fazemos oito anos. Não tiveram filhos ainda? Oh, sei que não dá pra explicar O amor que sinto em mim E me pego a chorar Só pode ser amor Quando a vejo passar Meu coração quer gritar Que só você me faz feliz Sei que não dá pra explicar O amor que sinto em mim E me pego a chorar E me pego a chorar Só pode ser amor Quando a vejo passar Meu coração quer gritar Que só você me faz feliz Olha os caras Olha os caras, ué Maluco Ah, quero um pedacinho de outra filha É, é tão louco, é É, é tão louco, é Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembra você O sonho a mais não faz mal Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembra você O sonho a mais não faz mal Lembra você O sonho a mais não faz mal Nossa senhora Vem cá, quem fez o falsete foi você? Nossa amiga Danilo Ô, bonito o falsete, cara Cara, vocês são os caras mais surpreendentes que apareceram Ô, amigo, quando eles entraram eu achei que eles são esquisitos Desculpa Esquisito, é sério, eu achei Não, tô sendo sincero, eu juro Enquanto vocês falam agora de boys band Eu já imaginei outra coisa completamente, entendeu? É Quando vocês abriram a boca pra fazer o que vocês fizeram Nossa, cara Me deixou ó, de boca aberta mesmo E tu quer já aproveitar e dar teu voto sim Ah, eu vou, vou dar meu voto Meu voto é sim pra vocês Arnaldo Eu gosto de coisa bem feita Eu gosto do cara que chega aqui e fala Ó, quer saber é o seguinte Pá Costos pessoais, assim, não importa muito Vocês vieram, fizeram o que tinham que fazer Vocês merecem estar nessa final Vocês são muito populares Meu voto é sim Mas não, mas não usa essa coisa de boys band não, viu? Porque são os caras do local, né? Exatamente, cara Você pode Não diz isso não Que difícil Peraí, peraí que tem shampoo a queimar ainda Ainda vai Que vai dar motivo pra você chorar de monte Vocês são muito bons A harmonização de vocês é muito legal Mas, por exemplo, o whisky agogô Vocês fizeram a armação mais óbvia do mundo Vocês nem se preocuparam em fazer a armação Que traduzisse a harmonia original da música Ficou o tempo todo numa harmonia só Soa numa harmonia só Presta atenção nessa armação Do vocal que ficou simples Primeiro lugar Segundo lugar Citando o que o Miranda sempre fala Escutem mais Escutem outras bandas vocais Escutem outros grupos Escutem músicas E músicas que traduzam a verdade de vocês A vida de vocês E vão além Almejem ir mais além Porque vocês podem Meu voto é sim Obrigado Vocês já tomaram três sim Já estão dentro Tem que comemorar Peraí, ainda não, não Só vai comemorar depois que eu escolho lembrar vocês Qual é, cara? É o seguinte, velho Vocês entraram aqui eu falei Cara, lá vem bomba, cara Vou zoar esses dois até não dá mais Vocês tem um mau gosto inigualável Mas vocês cantam muito bem, maluco Toma sim E vai pra final ver se vocês ganham picante E pior Nem sabiam se vender Aí tá dentro Valeu Falou, galera Muito legal